Ator Global faz revelação sobre doença Estamos falando do ator Alexandre Borges que desmoronou durante uma recente entrevista para o programa Altas Horas da Globo ao falar sobre uma doença brutal que atingiu sua mãe que é o famoso Alzheimer Devido a pandemia da Covid-19 o ator passou a morar ao lado da família e revelou que tem cuidado bem dela no entanto, ele afirma que sabe que terá que lidar com o luto logo em breve quando veio a pandemia e eu comecei a cuidar dela fazia tudo eu descia, comprava manteiga, pão lavava roupa na lavadeira levava ela para tomar banho de sol dançava revelou o ator que revelou também gostar dos portadores de Alzheimer por músicas antigas Roberto Carlos não tem erro muito obrigado Roberto comentou o ator e durante essa entrevista ele acabou tendo uma crise de choro tá pessoal e falou que vem ficando muito preocupado com essa situação da mãe dele e que não sabe como vai reagir daqui a uns anos quando ela se for e ele chegou a dizer que é capaz dele morrer ao ficar sem a mãe dele então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês comentem aqui deixem o seu like se você ainda não é inscrito se inscreve e até a próxima notícia educação